Pessoal, eu sei que eu deveria ter mais vídeos aí, mas está na correria aqui, estou descendo agora para a Finelli, pegar a chave e pé, fiz umas perguntas aqui para a Mattel, lá tem um momento para mostrar as respostas para a Mattel, uma das minhas perguntas foi, quando teremos um casting novo da 911? A outra pergunta foi, vocês ficaram sabendo do Sound iCast no Brasil, a convenção que acabou de acontecer, 2.200 pessoas, e a terceira pergunta foi, quando iremos ver um casting do Volkswagen Gol, carro popular na América do Sul, 1988 e 1994, se uma dessas três perguntas forem respondidas, vocês vão ver, vai ser top. Tradicional já, a fila para pegar o Finelli Car, vai embora lá, vai embora aqui, e vai embora, aqui é onde todos os 1.200 participantes estão, e eu vou lá para o final da roda, esse almoço aqui. E aí já tem que, já rola um comércio aqui, um comércio pessoal que já pegou, já saiu, quem quer mais já fica aqui, tentando oferecer grana, tentando pagar, e os caras não é fácil, é assim que funciona, e o cara lá já falando, pessoal, o ticket para fora, o ticket para fora. Pessoal, já pegamos o carrinho aqui, ó, essa máquina, vou mostrar aqui para vocês, meu número é baixo, o número 650 de 3.500, estamos aqui agora esperando a apresentação começar, pessoal, pessoal, isso aqui é uma outra faixa, comemorando os 50 anos, o design do Larry Wood com a Hot Wheels, apesar de ter sido aposentado já, fizeram um banner com ele, a galera está assinando, e claro que a gente não poderia deixar nossa mensagem, obrigado por todo o trabalho, best regards, MG Minions. E aqui um pouco dos banners, olha os banners aqui da final, aqui a final aqui para vocês entenderem, pessoal, o Matheu acabou de anunciar as novidades aqui, olha o público em cima, total, mostrando aqui. Então, faça o seu vídeo, eu posso demonstrar as novidades, você sabe, se você quiser ir em cima, em baixo, você vai ver os chocos lá, e coisas assim, se você soluciona, agora está novidades, então, em modo dual, agora eu consigo ver, mas é mais divertido assim, de fazer uma pose e cair, então, essa é a ideia de trás do Rockcrawler, isso vai olhar mais assim, isso é só um modelo de breadboard. Galera, aqui, CarFuture Primo, novo dia em transporte chegando, Regnus Walker, aqui é a RLC, desculpa o vídeo tremendo, mas aqui tem muita gente puxando aqui, como tem um Impala, um Low Rider vindo na RLC, esse caminhão, o Gasser do ano que vem, Não, não vamos não fazer isso, vamos colocar isso aqui, vamos ver a nossa TV. Ei, Lindsey, esse caminhão amassado, olha uma Drag Bus. Último dia da convenção, já vai começar o Toy Show, e estamos aqui, hoje a gente tem mesa aqui, a primeira mesa aqui é a nossa, MG Minis, e vamos mostrar aí pra vocês um pouco aí o que é esse Toy Show aqui do domingo. Olha a mesa da MG Minis aqui, mostrar pra vocês nosso banner, mostrar umas coisinhas que eu tenho aqui, nosso Auro World, a introdução da E-Cash, Candy Striper, se alguém quiser alguma coisa, já sabe, né? Chama lá no Instagram, aqui já virou, já estão vendendo até tênis, velho, zoado aqui, olha as pilhas ali que os caras fazem, cara, pensa isso aí no Brasil, que doideira, vou mostrar aqui, ainda não abriu ainda, é só expositor no momento. Pessoal, olha onde estamos chegando, no Red Quarter da Mattel, vamos mostrar a loja oficial da Mattel pra vocês conhecerem. Chegando aqui no prédio oficial da Mattel, é o 2º Califórnia, ali tem uma loja oficial, e normalmente tem um jardim aqui escrito Mattel, vamos ver se eu acho o jardim, e aí na sequência eu vou mostrar a loja. Aqui o jardim que eu falei pra vocês, escrito Mattel, bem na frente da Mattel, e aqui temos a quadra de vôlei para os funcionários, provavelmente na hora do almoço, estacionamento é estacionamento, gratuito para os funcionários, e aqui sim, ali é a entrada oficial, plaquinha ali, o welcome to Mattel, mas provavelmente a gente não pode entrar, mas, inclusive agora é sábado, mas vamos mostrar lá, pelo menos a loja, oficial da Mattel. Temos aqui pra loja, que interessante, um caixa eletrônico da Mattel, será que dá pra sacar a Hot Wheels? Aqui uma outra entrada, logo da Hot Wheels, do Monster High, American Girl, Barbie, Fashion Prize, e agora vamos lá, entrar na loja oficial. Aqui é a entrada da loja, eu sei que pra quem é funcionário, 50% de desconto, como eu não sou, vou mostrar só o que lá. Então entrando aqui na loja oficial, um monte de mainline aqui, e aí aqui ainda tem a plaquinha, a cada 10 dólares em compra, você ganha o Hot Wheels básico, vamos ver o que mais tem aqui na loja da Mattel, um monte de Monster Jam, primeira parte, um monte de Monster Jam de todos os tamanhos, temos aqui o carrinho da RLC, temos aqui o carrinho da RLC, Purple Passion, o T-Bird, eu acho que não é, é o Hot Bird, a 15 dólares, cada um, o que mais que temos aqui? Temos aqui, temos aqui, temos Mario Kart, limitado um por pessoa, temos o 7 novo, isso aqui é um 7 novo, também limitado um por pessoa, Veloz e Furiosos, 7 novo, limitado um por pessoa, Team Transport, ela tá colocando mais, vamos apertar, vamos apertar. Quando você vai colocar mais básicas? Novas bocas? Sim. Temos aqui, pistas, isso aqui é interessante também, isso aqui era Comic Con, se eu não tô louco, e aí virou, ninguém quis, e agora, tá aqui na loja da Mattel, precinho, 30 doleta. Pessoal, tem muita coisa de miniatura, tem umas pistas, matchbox, mas é mais um showroom, da marca, legal a lojinha, pra falar que tem, como eu disse no começo, funcionário tem 50% de desconto, mas, pra nós aqui, colecionador, nada de muito interessante. Pessoal, no aeroporto de Los Angeles, voltando, olha o que eu acho aqui, Mattel Experience, uma loja da Mattel, desculpa aqui, tremendeira, mini boni shaker, pra você vir ali atrás, com a molecada, e tirar foto, no painel, vamos ver se a gente achou alguma coisa, tem um colecionador ali, tem umas coisinhas ali, aqui tem um display, com algumas miniaturas, opala, que legalzinho, né, cidade da, da fabricante, e aí tem umas coisas, em geral também, de brinquedo, nada a ver, com a própria Mattel. Mattel Experience, LA. E aí,